Em tempos de crise, torna-se ainda mais importante saber fidelizar os utentes. A fidelização dos clientes é absolutamente necessária, não só a atração, mas a fidelização. E a fidelização passa essencialmente por uma boa técnica de comunicação que se traduz sempre numa qualidade de atendimento, numa capacidade de empatia, de estar do lado do outro, pôr-se na pele do outro. É esse o caminho e não há outro caminho. Como pode o farmacêutico cuidar dos seus utentes sem, de alguma forma, descurar a rentabilização do seu negócio? Eu acho que não é uma coisa ou outra, muito pelo contrário. Eu acho que se potencializam uma à outra. Ou seja, nós, para nos mantermos relevantes e para garantirmos rentabilidade para as nossas farmácias, temos lá estado acrescentar valor. E esse valor é acrescentado através da exposição das nossas competências técnico-científicas, de uma comunicação assertiva com a população, com o cidadão e com o facto de ajudarmos efetivamente esse cidadão a tirar o maior partido da sua terapêutica. Como vê a farmácia no futuro? Eu vejo uma farmácia no futuro mais integrada nos cuidados de saúde, em geral, com mais ligações entre os profissionais de saúde que lá trabalham, com os profissionais de saúde que trabalham noutros níveis de cuidados, mais interveniente do ponto de vista social e da promoção da saúde, que eu acho que é fundamental, nós trabalhamos a nível da promoção da saúde, na interação com a comunidade, desde muito cedo, desde jovens. E vejo, sobretudo, com um grande papel no acompanhamento dos doentes com doenças crónicas, que vão viver muito mais anos e vão viver muito mais anos com doenças e, portanto, precisam muito mais do nosso acompanhamento.